O que que tem aqui que o pessoal tá pedindo? Vamos jogar mais um E4, né? Tem muita variante dentro do E4 que o pessoal pediu. E5, vamos lá. O que que tem de E5? Joguei italiana já. Fegatello é a mesma coisa que italiana às vezes, né? Então nem sempre vai dar certo. Vamos jogar a abertura do Bispo. Vamos jogar a abertura do Bispo de acordo com o livrinho. Vai, vamos lá. Exclamação aberturas. Tem um vídeo meu. Que é o Dilema... Dentro do Dilemas de Abertura que é sobre a abertura do Bispo. Que é uma abertura legal pra você começar a jogar também. É um ponto de diferença o rating deles? Aí, ó. Cavalo E7. Pô, o cara me pegou agora, hein? Não analisei esse lance aí no meu vídeo. Youtuber podre eu sou, né? Não analisei, cavalo E7. Vamos jogar cavalo C3? Desenvolver aqui. Nossa, o DMF3 ganhava, né? Ganhava. Bom, não ganhava porque ele tinha D5, né? Agora ganha. Eu não quero dar mate em 5 lances. Pior que o DMF3... É que não era tão bom porque tinha D5, né? Agora o DMF3 é bom. Mas aí D5, né? Tá bom, vamos jogar mais o DMF3. Não, eu não vou deixar de jogar lance bom. Verdade, não dá pra deixar de jogar lance bom, né? É contra o juramento que eu fiz quando eu virei grande mestre. A pessoa vai lá e tem que fazer um juramento. Seria de se respeitar tudo que eu falei aquele dia. F6? Ah, ele pode jogar F6. Você sabe F6? Tudo bem que o F6 é muito feio. Não jogarás mal de propósito, né? Não, não tem mate em 1, não. Ele defende, né? Dama H5 e G6. Ah, não. Eu esqueci que tinha F6 aqui. É, porque esse Dama H5 ele tinha cavalo G6, né? Eu falei que não era pra jogar Dama F3. Parece que não é proibido. É, G5. Aí vai falar de um F6 aqui, né? Vou fazer um lance profilático. Que eu vou fazer um lance A3. Pra deixar o meu espão na diagonal. O que acontece o que acontecer. Estamos no Sleep Run. De 10 minutos. Legal que dá pra conversar também. Bastante, né? Assim, sobre o jogo, enfim, outras coisas. Vocês entendem, né? Por que eu fico sem tempo nas partidas clássicas, né? Porque se me der 1 minuto, 3 minutos ou 10 minutos, eu sempre vou usar o tempo máximo, né? Também que a gente tá conversando aqui, né? É, tá se ajeitando, né, Rodrigo? Tá se ajeitando, cara, aqui. Vou jogar Bispá 2 aqui. O livro do Mequinho é bom pra estudar nível intermediário? Eu não sei. Eu nunca vi o livro do Mequinho. Não sei dizer. Tem muito conteúdo de xadrez também? Ou ali é mais falando da vida dele, enfim. Muito conteúdo ou muita história? Vamos jogar D3 aqui pra abrir meu Bispo. Porque vamos pensar. Tudo bem, eu tirei a Damacedo, que não é tão recomendável, mas não tem nenhum problema também. Porque eu não atrapalhei nenhum desenvolvimento. O cavalo não foi pra cá, mas ele foi pra cá. Tudo bem. Eu posso fazer ou D3 pra abrir o Bispo, ou rocar, né? Vamos rocar mesmo. Perguntaram se as aberturas têm um número estimado de lances teóricos. Não tem uma coisa certa, assim. A teoria vai mudando sempre. Quando a gente fala lance teórico, é um lance que já foi jogado algumas vezes, já foi estudado. Então, o lance que não é teórico hoje, pode ser teórico mês que vem, por exemplo. Ano que vem, sei lá. Com mais exemplos de partidas, né? Antigamente tinha uma enciclopédia de aberturas, né? Hoje em dia até existe, mas ninguém usa mais. Mate em 33 agora. Não, o cara tá se ajeitando aqui. O cara tá se ajeitando aqui. Eu vou jogar D3 aqui. Tem que acabar uma partida só no lance de livro? Tem, ué. É pra ganhar, assim, às vezes. Se a pessoa errar muito, dá pra empatar também. É, falaram esse lance aqui, mas esse lance é uma armadilha que não tem nenhuma ideia, né? A única ideia é que se ele tomar, é o domate. Agora, se ele não tomar, o bispo ele tá fazendo nada, né? Vamos ver. É, o negócio é que o rei dele tá com problema. Então, mesmo que ele conseguiu desenvolver um pouco, repara no rei dele. Olha como é problemático jogar F6. Né? E não colocar as peças nas casas ideais. É, mas ele não vai tomar meu bispo, né? Tenta, 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 tenta. Não, vou jogar... Não, não. Tenho vergonha de jogar esse bispo G5 aqui. Não tenho nenhuma ideia o lance. Nenhuma. Nenhuma ideia esse lance. Vamos jogar bispo P3. Sem graça. Streamer sem graça. Não, a... A speedinha das armadilhas foi a... Vamos jogar bispo P3, cavalo G3, cavalo F5. Agora ferrou, não dá mais pra jogar. Vamos cavalo D5. Agora tá cada uma dele. Eu posso tentar de novo agora. Eu sei se você acha que vai dar certo mesmo. Pior que... Agora não dá certo mais, né? Ia ser legal ver se ele caía, pensando bem. Me arrependi de não ter jogado agora. Se fosse pra ver a jogada bonita, ia vir a live do Ricardo. Série, tá limpinha, sem nenhum erro, né? Minha senha Dama dele agora. Repara que ele segue sem poder rocar, né? É, tem que ser Dama D8 aqui, né? Pois é. Jogou Dama... Nossa, parece que eu joguei até, né? Agora fica com vontade de jogar esse. E se ele tomar, fazer um lance de cavalo. Mas não dá certo, né? Vamos seguir a ideia. Então vamos lá. As peças estão aqui ativas. Ele segue não podendo rocar, porque eu vou ter um cheque descoberto daí. É hora de melhorar minhas peças. Já que eu desenvolvi tudo, né? Falta só minhas torres. Mas as torres não tem como entrar em jogo agora. Eu até posso colocar uma torre em jogo, né? Como é que a torre entraria em jogo? Vamos ver. Dá uma pensada aí. Vou jogar o cavalo G3 primeiro, mas dá uma pensada. Tem duas maneiras de ativar as torres aqui. Isso. Jogar a torre D1 pra depois avançar D4. Eu acho que não é bom, porque aí você... Dá umas casas pra ele também, né? Ai, não consigo jogar Dama por F6 aqui. Ah, vocês vão falar pra eu jogar agora, né? Ah, não dá pra jogar. Ah, não dá pra jogar. Vocês querem que eu jogue Dama F6, não? Peão toma, cavalo F6. Rei F8, bispo H6, mate. Mas o cara não precisa tomar minha Dama, né? Não, sim. Nossa, que vai dar uma dó, né? Porque se ele jogar bispo por D5, eu tô ferrado, né? Tô com uma peça menos aí. Será que ele vai tomar ou não vai tomar? Tô curioso agora. Tô curioso, tô curioso. Vou jogar Dama por F6. Tô curioso. É mate, né? Troca, troca ali, é mate, né? Tá, ele tem bispo D5 aqui. Eu tô com uma peça menos. Mas segue o jogo. Eu tenho peça por um peão. Será que ele vai ver ou não vai? Tô muito curioso. Nossa, ele tomou na hora. É, vocês têm razão. Eu não sei nada de... Como é que os caras de 1.200 pensam, né? Cavalo F6. Na hora. Ele gastou 5 segundos. Falou, é isso aí. Pegamos. Pegamos, maluco. Enganei o parceiro. O cara não viu meu peão aqui em G7, malandro. O cara não viu meu peãozinho ali. O cara tá assim ali, né? Tô com uma F6. Pegamos. Pegamos o parceiro ali. Legal, né? O mate, pra você pagar F6. Ele percebeu agora. Tomava que ele tava a truco ainda. Legal esse mate. Muito legal esse mate. Eu já vou agradecer a galera aí. Dos subs. Ó, de novo. De novo. Olha a força das peças menores. Vocês vão começar a dar mais importância aí, não? Pra... Pra... Tem que dar menos importância pra dama. Que não quer dizer entregar dama, né? Aliás, ficou péssima essa dica, né? Mas entender que você pode trocar dama por várias peças, às vezes. Nesse caso, é um sacrifício, né? Muito específico. Não, não adiantou nada pra isso. Pô, entreguei a dama. Sacrifiquei aqui a dama aqui por dois peões. Não serviu de nada. Tava comemorando. Ele chamou a família inteira dele pra ver, né? O cara tá emocionado, assim. Chamou o pai, a mãe. Se chamou todo mundo. Botou na TV da sala, assim, a partida. Ganhei a dama. Tô com a dama a mais. Vou ganhar aqui, finalmente. Vai deixar o tempo correr. O cara tá denunciando no chess.com, né? Fala, não é possível. O cara foi ver meu perfil, sei lá. É pra vocês entenderem a força das peças menores. Então, dá pra dar mate com as peças menores também, sem a dama, né? Óbvio que é mais raro, né? Mas pode acontecer. Ele não escreveu nada pra mim, por enquanto. Tá esperando eu abandonar. Pode ser também. Tá esperando eu desistir. Ah, coceira no meu nariz. O que é isso? O que é isso? O que foi aí? Você não dava no chat? Tá esperando eu desistir. Foi muito boa. Ele disse pra família que sinessite só tem gênia. Chamou todo mundo. Tá esperando eu desistir. Vai ser 15 lances, é. Tá tiltado. Tiltou, cara. Pré-move? Mas aí vamos tiltar o cara de vez, né? Bora, molas. Vamos. O cara tá abrindo um pé. Tá indo a delegacia ali. Muito legal o mate aqui, pra quem... Aqui, ó. Rei F8, bispo H6, mate, né? O rei não pode vir pra cá que tem o cavalo e o bispo. Não pode vir pra cá que tem o bispo. Não pode vir pra cá que vai ter o cavalo. E aqui vai ter o bispo, né? Vocês conseguem visualizar a posição aqui de cabeça? Dois lances aqui na frente, né? Rei F8 e bispo H6. Vocês conseguem? Pra quem tá começando, né? Tô perguntando. Pra quem tá mais acostumado é fácil, né? Mais um lance. Rei F8 e bispo H6 tem que visualizar que é um checkmate, né? Tem que visualizar que é a posição... Que ele não tem escapatória. Claro que isso aqui é um lance fácil. É um lance só pra frente. Bispo H6 tem que perceber... Que não tem escapatória. Faz pra mim e vai buscar água, né? Deixa a cadeira dar o checkmate. Essa é legal mesmo. Minha cadeira deu checkmate, né? Legal mesmo. Gostei da ideia. Vocês tão me ouvindo tão, né? Salve o Cricão dois meses. Safado, ele não deixou. Safado. Na hora que eu saí da câmera, ele abandonou. Caramba. Onde que é o cara? Certeza o cara tá vendo a live aqui. Na hora que eu saí, o cara abandonou, né? Ah não, a cadeira foi junto, né? Ia ser o mouse só. Esqueci, eu fui junto com a cadeira. Ah tá, muito confortável a cadeira aqui. Esqueci do principal, né? Falei que a cadeira ia dar o mais e levei a cadeira junto. Ah, acabou o tempo. Acabou o tempo. Ah tá, nem vi que tava acabando o tempo dele. Tô viajando. Tô perdidaço aqui da Silva. Nem vi. Eu achei que tinha mó tempão ainda. Caramba. Tá, mas foi ruim o sacrifício aqui. Foi ruim, né? Ele poderia ter jogado o piso por D5. Porque elimina meu cavalo. Ia ser legal o mouse dando mate sozinho ali também, né? É, o cara não falou nada. O cara não falou nada. E aqui eu não posso recapturar, né? Porque ele ganha minha dama. E aí eu teria que fazer tipo Dama G5. Ele troca aqui. Eu tenho peça menos por um peão. Eu tenho bastante jogo ainda. Tem um cavalo entrando, sei lá. Vocês levariam esse mate? Será ou não? Depois de dar uma por F6. Quem que levaria esse mate? É, dá pra levar esse mate, né? Você vai ficar mais bom. E aí eu vou falar também.